E aí, negada! Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai dar uma passeada, tá? Na verdade, o foco vai ser arrume-se comigo Vai ser ir pro shopping e faz muito tempo que eu não vou pro shopping, gente Faz muito tempo mesmo Então, assim, hoje eu vou lá, vou ter que comprar umas coisas E, assim, hoje eu vou no shopping, mas também quero me arrumar um pouquinho antes de ir pro shopping, né? Eu quero fazer minha sobrancelha, por exemplo, hoje vocês vão me acompanhar nisso Eu tô me arrumando, inclusive, pra isso Porque eu tava esse tempo todo só tirando o excesso e tal E aí chega um momento, gente, que fica muito feio mesmo você fazendo, entendeu? Eu, por exemplo, eu sinto a minha sobrancelha mais fina quando ela tá por fazer Porque esses pelos aqui vão crescendo, os que a gente não tira E aí eles vão juntando um com o outro e vai ficando mais fino Eu, pelo menos, tenho essa percepção Então, assim, chega um momento ali que eu sinto que eu preciso fazer minha sobrancelha mesmo Com a designer que ela vai pegar e vai cortar Ela vai aparar os pelinhos desses que a gente não arranca, sabe? Ela vai deixar mais aparadinho, enfim E hoje, também quero fazer uma etapa de cronograma capilar Meu cabelo hoje tá imundo Eu vou até com ele preso, gente Porque, sério, tá uma negação aqui Não tá dando pra ir com ele solto hoje Então, hoje vai ter uma etapa de cronograma capilar Pra gente se arrumar pra ir pro shopping Vou fazer a sobrancelha Eu também vou ir fazer uma sessão de depilação laser Mas eu acho que isso nem vale mostrar, né? Porque é tão rápido, porque é só na axila Que é assim, vá pit vu, entendeu? Então, nem vai dar pra mostrar aqui Enfim, vamos levar em consideração a sobrancelha Já com o pasto arrume-se comigo E aí, depois, a gente vai fazer uma etapa do cronograma capilar Gente, acabei de fazer aqui a sobrancelha Eu não preenchi hoje com sombra Porque eu não tava afim de passar a maquiagem, né? Que depois eu vou ter que tomar banho, enfim Dá um oi, mãe Faz tempo que a senhora não aparece, né? Oi! Aí, meus amores, tá bom? Tem muita gente nova Tem muita gente nova Sejam bem-vindos, meus amores Vem mais e mais amorzinho, tá? Amém Pois é, o que eu fiz aqui, ó Tá sem nada de sombra Mas, enfim, eu não tava querendo mesmo E agora eu vou correndo Fazer a sessão de depilação A laser Nigas Eu atrasei demais, entendeu? Eu tava vendendo umas coisas no LX É porque eu tô me desapegando de muita coisa, né, gente? Às vezes eu fico doando Às vezes eu fico vendendo, né? Aí, quando eu fui ver, maninha Respondendo o pessoal, né? Já vai dar cinco horas E o Lauro vai me buscar às sete Amaro Então, o que é que vai acontecer, né? Pra eu tentar fazer isso na agilidade Hoje não vai ter misturinha Porque misturinha Pega mais tempo, né? Eu tenho que misturar Ai, ai Eu tenho que misturar Eu tenho que bolar a receitinha, né? Eu gosto de pesquisar antes e tal Aí eu tenho que mostrar pra vocês também E eu sempre trago receitinha caseira pra cá Então, o que é que eu resolvi fazer hoje? Eu resolvi roubar uma coisinha da minha irmã Porque sempre vai fazer isso, entendeu? Então, hoje Vou estar usando esse Morte Súbita Da Lula Cosmetics, tá? Ele promete ser uma máscara super hidratante Para cabelos danificados Extrato de aloe vera e óleo de coco Vegano Uso semanal E dermatologicamente testado Então, assim, meninas Nunca usei, tá? Provável que meu cabelo se dê bem Por quê? Porque é a primeira vez que eu tô usando Quando eu uso uma cor diferente Meu cabelo fica Meu Deus, uma coisa nova! Então, assim Vou testar Eu vou estar deixando um link aí pra vocês, tá? Caso vocês queiram testar também Vou usar um shampoo normal ali E aí vou estar deixando ele uns 10 minutos Eu costumo passar mais tempo, né? Na hidratação Mas tá pedindo só 10 minutos Então eu vou deixar só 10 minutos, né? Porque eu tô querendo algo rápido Tu nunca mais me ligou Liga pra mim, bebê, vai! Tô viciada nessa música, gente Escutando direto Me animo toda Mas, enfim Comecei lavando meu cabelo aí Com esse shampoo da Nativa Spa Que eu acho ele maravilhoso Muito cheiroso Nativa Natura Natura, meu Deus É o Boticário Meu Deus, o Boticário Não leva essa consideração Vamos virar a página Me nota, entendeu? E manda os produtinhos pra mim Pro Vevel Mas, enfim, gente Depois, né? Enxagou o cabelo tudo bonitinho Aí eu passei esse Morte Súbita, né? Eu deixei separadinho ali Um pouco na tampa Aí eu fui passando Passei sem segredo mesmo Como se eu estivesse passando ali O Saninho Ou alguma outra máscara E depois Deixei os 10 minutinhos E aí já Enxaguei Eu pensava que precisaria de condicionador Mas não precisa Achei muito prático Economizo até produto Fô top Eu amei Então, ó Passei bem a mão aí Em cada mexinha Pra ter certeza que pegou em todo o cabelo E aí seria quando eu ia deixar os 10 minutinhos, né? Depois dos 10 minutinhos Eu já fui enxagando o cabelo normalmente E foi quando eu vi, né? Que não precisava do condicionador Achei top Então só continuei meu banho aí normalmente Passei esfoliante E é isso Pronto, gente Tomada banho Não vou secar meu cabelo agora Deixar ele aqui na toalha ainda Que aí quando for pra secar mesmo O secador vai ser mais rápido Porque vai ter secado um bocado aqui Com a própria toalha, né? Agora Eu vou me maquiar Passar uma maquiagem bem básica mesmo, né? Porque é só pra puxar, assim É tipo essas que eu faço pra cá mesmo Pro canal, assim Que é bem basiquinho Com delineado e tal Não vai ter, assim Nada extraordinário Então como primeira etapa Primordial Vou dar também a minha pele, né? Já tá limpa, inclusive Nossa, vai ser bem mais prática Que minha sobrancelha, gente Porque Ela tá feita, né? Então não vou precisar nem delimitar ela Com corretivo Nossa, eu amo A minha sobrancelha Feita Ela depila até a testa E, gente Ai, fica lisinho Fica perfeito Mas se você também tiver com espinha Todas as espinhas Aparecem Porque suje Agora vamos Passar um fixador Pra encher a sobrancelha E passar uma basezinha aqui Bem de leve Vou tá usando esse fixador aqui Da Ruby Rose Ele tem aqueles glutezinhos, ó Olha que lindo Não estou com a minha Com o meu primer aí Da L'Oreal Então vai ter que ser essa aqui mesmo Gosto de passar ela mesmo aqui no nariz E aqui na testa, ó Nesses dias eu tava renovando a minha carteira de motorista, gente Que eu tava saindo da provisória pra definitiva, né? Que eu já tinha passado um ano já Que eu tinha minha carteira Aquela primeira E vocês não acreditam Eu já estava com a minha carteira vencida Desde janeiro desse ano Tava, assim, dia 7 do 1 E eu entendi como dia 1 do 7 Como eu entendi assim Também não sabemos Não sei que bug foi esse Que deu na minha cabeça, gente Que eu realmente Achei que fosse dia 1 de julho Aí então eu tava, tipo, andando pleníssima Pelas ruas Com a minha carteira vencida Em tempo de parar é uma blitz Pegar uma multinha gostosa Quando eu olhei, gente Eu tenho um susto tão grande Meu Deus do céu Mas assim, né Ajeitei tudo Já organizei Não passo nada que nem isso praticamente, gente Passo mais aqui no final Olha a lindeza Amo O que mais é nesse fovadinho Então, ó As duas pleníssimas aqui Totalmente diferente Da cor do meu cabelo mesmo Mas Mas é o que temos Hoje eu vou estar testando isso Só com esse corretivo aqui Olha É da Mahave Eu ia usar a base da Boca Rosa Só que eu tô com dor de usar Falar em base da Boca Rosa Esses dias eu aproveitei Uma promoção na Shopee, gente De uma loja que Eu comprei a base da Boca Rosa De R$46,00 Eu acho Alguma coisa assim De R$70,00 E pouco Por R$46,00 Eu nunca Que ia encontrar Uma base Da Boca Rosa Aqui Onde eu moro Por R$40,00 e poucos E com frete grátis É à toa que eu deixei Até salvo A própria base mesmo Da Boca Rosa Da loja onde eu comprei Na minha pastinha Dos produtos Que eu sempre compro Porque Gente Toda vez que tiver Esse preço Eu vou comprar Amada Pelo amor de Deus Imagina Eu tô esperando chegar Demora um pouquinho Comprei mais Porque Tava uma promoção Simplesmente Imperdível Base nunca É demais Bem Enquanto eu ia passando O corretivo Na minha cara inteira Depois que eu finalizei Eu já fui selando Só a parte da olheira Com pó compacto Especificamente Pó compacto Porque eu sinto Que dá mais cobertura E aí eu fui passando Contorno Toda bela Bonita Fazendo uma plástica Na minha cara Com esse contorno todo E aí Mesmo se eu fosse Usar máscara Eu ia fazer Tudo isso aí Porque Aí eu tava Com vontade De me sentir bonita Entendeu Aí eu passei o blush Eu passo um pouco Mais alaranjado Dessa paleta da Boca Rosa E finalizei com esse Com um pouquinho De brilho aí Aí eu nem passei Iluminador não E aí nessa hora Eu tava passando Pó solto Eu passei bem pouquinho Mesmo eu não deixei Baking Porque eu passei Pouca base Então eu não vi necessidade De passar De fazer um baking Então eu passei Só um pouquinho mesmo Pra poder selar E aí eu iluminei Só um pouquinho Aí no olho E depois Eu fui pro delineado Meninas Delineado Não pode faltar Só fiz uma basezinha Aí com sombra E passei Um pouco de bruma Pra tirar o aspecto De pó Esse delineado Que eu tô mostrando Pra vocês Já ensinei passo a passo Tá no vídeo Eu vou estar deixando Nos cards aí Pra vocês Que é aquele delineado Mais inspirado Da Jade Picon Inclusive nesse vídeo Também eu dei dica Pra quem tem a pálpebra Mais caidinha Ou gordinha Pro delineado Aparecer totalmente Do mesmo jeito Bem, tô tentando Tirar alguma coisa daqui Mas eu acho que não tem mais nada A gente tá seco seco Eu vou comprar Olha Que vergonha Suzane Eu vou deixar Pelo menos os cílios pretos Porque curvar mesmo Não vai acontecer não Porque eu tô sem nada Mesmo de De máscara aqui dentro Preciso comprar Máscara Preciso comprar Delineador Preciso comprar Dividor de maquiagem Enfim, meninas O surto Bem, a maquiagem Vai ser só isso mesmo Passar só um protetor labial Agora vamos secar o cabelo Vou pinchar aqui ele E aí E aí eu vou passar Protetor térmico Eu nunca sei Gente, deu um peito Bonito, hein Tu Nunca sei qual é a quantidade certa Que tem que colocar Então eu coloco essa quantidade aí Aí eu vou passar aqui No cabelo todo E vamos de secador, né Porque Tô curiosa pra ver Qual é essa da morte súbita aí Ver se é boa mesmo Agora vou secar aqui meu cabelo Pronto A minha raiz ainda tá um pouco molhada Mas tá... Dá pro gás Já já seca Meu cabelo Amou demais O resultado Eu não consegui ir mais longe aqui Porque meu celular tá carregando Mas... Caramba, minha irmã Caramba, hein Meu Deus do céu Muito bom Eu... Eu amei demais, gente Olha isso Que lindo Enfim Passaria o dia aqui babando ele Mas agora eu vou colocar a roupa Bem, já coloquei aqui a roupa É... Vou tá colocando aqui os acessórios E aí eu já mostro pra vocês O look final Não surtem com a mistura de prata com dourado, tá É porque... De brinco prata Que pra colocar nos meus outros furos Eu só tenho esse Tenho vontade de comprar... De comprar mais, né Pra... Ficar algo diferente, né Nesses outros Só que... Tipo assim Eu já tentei comprar bijuteria, né Já comprei várias vezes, na verdade Só que, infelizmente Eu fico com alergia Começa... A machucar muito a minha orelha, entendeu Então, assim Esse aqui é de prata mesmo Esses daqui, ó Que tão realmente faz tempo aqui, sabe Então, por isso que eu tô com ele de direto Essa bolsa dá certo? Não Não sei o que vocês acham Bem, eu mudei de ideia Então, troquei aqui a blusa Então eu fiquei toda de preto Só que o tênis, né Eu não tenho um tênis preto Tô doida pra comprar um tênis preto Pra mim, tipo Mas sair sem ser de academia Então, assim Eu vou com o que tem, né Que é o branquinho E aí, com essa bolsa aqui Da Kipling também Ficou assim o resultado Vamos lá Pleníssima Já fiz minha primeira compra Só de maquiagem Tô em outra loja Pra comprar mais maquiagem É porque eu tô realmente precisando, né De algumas coisas Tô bem aquelas meninas, assim Que vêm pro shopping Só pra dar close A gente já tinha vindo com o Auro Só que ele tá atrás da bota dele Aí eu falei Ah, não vou ficar esperando tu ir atrás da tua bota Eu vou comprar minhas coisas E é Cá estou eu, sozinha agora Com fome Porque eu queria jantar com ele, né Mas ele vai estar aqui E eu simplesmente Não tinha finalizado o vídeo, né Ainda E eu tô com esse batom Porque eu tava testando O batom que eu comprei Esse aqui, ó Que eu tava querendo acertar No batom quinta-feira da Boca Rosa E vocês não acreditam Eu tinha ido numa loja de maquiagem, né Que foi uma mozinha Daqui onde eu moro Que tem lá no shopping E aí eu fui lá na C&A E tava na promoção O batom quinta-feira da Boca Rosa Por 20 reais Aí eu não ia, né, gente Comprar dois batons praticamente igual, né Esse aqui foi 10 reais É da Playboy É número 4 Sério, eu tinha pegado ele justamente Porque parecia muito com a cor Que eu tava atrás da Boca Rosa Mas, ó Ele é bonitinho até Eu gostei Eu também comprei Uma máscara de cílios Da Fios Essa daqui De ser resistente à água, né Pelo menos as vendedoras falaram Eu não vi na embalagem aqui Eu espero que seja, né Resistente Não quero que seja provada água mesmo Comprei também um diluidor de maquiagem Que eu tava precisando E comprei esse anel aqui, ó Pra ficar mais bonito Nos vídeos das unhas, né Ele foi muito baratinho, gente Ele foi uns 5 reais, ó Eu tive vontade de comprar mais Mas assim, me segurei, né Aí ele tem o formato de um coraçãozinho Muito bonitinho, gente Mas enfim, negas Eu comprei mais coisas Só que essas outras coisas Não podem aparecer agora Porque senão, minha filha Muitos spoilers serão dados E eu não quero dar spoiler agora Eu quero que seja tudo bem surpresa mesmo Eu acho que no mais é isso, negas Eu espero que vocês tenham gostado Desse Arrume-se Comigo E essa passeada Um pouco que vocês deram no shopping comigo Então já vai deixando o like Pra eu saber se você gostou Desse tipo de conteúdo Além do Arrume-se Comigo Pra vocês terem me acompanhado Um pouquinho mais depois, né Lá no shopping Se inscrever aqui no canal Pra eu poder fazer parte da família Ativar o sininho Pra não perder as notificações Ficar sempre aí, ó Atenta quando tiver vídeo novo Inclusive, os vídeos, gente Toda terça e quinta, tá Tem aqui no canal Então pra você já ficar sabendo ali, ó Tá na largada, entendeu Quando chegar vídeo Já logo marca a presença E me segue nas redes sociais também Que eu vou adorar te ver por lá Interagindo comigo Falando comigo Enfim Um beijão pra vocês Nossa Não transfere Um beijão pra vocês E até a próxima Tchauzinho 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 Tchauzinho